Você já escutou dos seus pais ou avós que pra ter sucesso na vida você teria que estudar muito pra ter um bom trabalho e poder comprar sua casa, carro e ter tranquilidade financeira? Eu escutei muito isso e fiz tudo o que disseram pra eu fazer. Estudei, trabalhei pra caramba, muito, 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 mas mesmo assim percebo que só os boletos aumentaram. Já o salário, ó, e não é só eu que tô percebendo isso, né? Muitos amigos também já perceberam e estudos recentes provaram que as gerações mais jovens estão empobrecendo em comparação com seus pais e avós quando tinham a mesma idade. E nesse vídeo eu vou te provar que só estudar e trabalhar duro não adianta mais. O problema é muito, muito, muito mais embaixo. E se você não fizer nada, a probabilidade é muito grande que você vai acabar muito mais pobre do que seus pais e seus avós. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como quebrar aí essa tendência. Diversos estudos recentes mostram que as últimas duas gerações que entraram no mercado de trabalho, os millennials, né, em geração Z, são muito mais pobres que seus antepassados quando tinham a mesma idade. Hoje a maioria dos dados de riqueza geracional que se tem são dos americanos. Aqui no Brasil essa distribuição de riqueza que eu vou mostrar agora é bem semelhante. Hoje os baby boomers são a geração que detém a maior parte da riqueza em relação às outras gerações. 53%, enquanto a geração X possui 28% e os millennials acumulam 5.8%. Os millennials, e eu sou parte deles, são a geração mais instruída. Já passaram os boomers em número de pessoas no mundo e são muito mais bilíngues que os boomers. Porém também são a geração mais pobre, endividada e propensa à depressão quando comparados às outras gerações em fases similares da vida. Não é de se espantar, os millennials fizeram de tudo, fizeram tudo que foi dito que eles tinham que fazer para ter sucesso na vida. Muitos se endividaram com empréstimos estudantis e mesmo assim não conseguem ter o mesmo desempenho que os seus pais e avós na mesma idade. É o que mostra essa reportagem aqui. Os millennials estão chegando na crise dos 40 enfiando o pé na jaca. Especialmente quando percebe aí que com os mesmos 40 anos, os seus pais já tinham casa, carro, planejavam as férias todo ano. Mas agora você está nessa idade e está socado num apartamento alugado, cheio de boleto nas costas, subempregado e ainda está pagando a prestação da faculdade sem nem conseguir vaga para a área que estudou. Isso tudo tem um principal motivo, a destruição do dinheiro. O poder de compra foi destruído através dos anos e quem mais sente isso, cada vez pior, são as gerações mais novas. O dólar perdeu 97% do poder de compra, o real perdeu 85% do poder de compra. Os salários não foram reajustados segundo a inflação real e é por isso que cada geração é mais pobre que a anterior. O poder de compra fica defasado e tudo fica cada vez mais caro. Em 1960, nos Estados Unidos, o salário mínimo era de 1 dólar por hora e uma pessoa recebia por ano cerca de 11 mil dólares. Dois jovens poderiam se casar, começar a trabalhar e conseguiam pagar o financiamento de uma casa em 5 anos. Hoje, as casas custam 20 vezes mais que na década de 60. Você passa 30 anos pagando o financiamento para que as parcelas caibam no bolso e acaba pagando por 3 casas no acumulado de juros. Isso acontece porque os boomers conseguiram acumular muito mais riqueza numa época em que a inflação ainda não tinha distorcido tanto o preço de imóveis. Essa imagem mostra como o preço das casas subiu muito mais rápido que a média dos salários desde 1970. Ou seja, os salários não acompanharam a subida dos imóveis e ficou muito mais difícil comprar casa própria. Você hoje precisa se endividar muito mais para ter o mesmo padrão de vida que os seus pais na sua idade. Hoje, os millennials têm 41% menos riqueza do que um adulto com idade semelhante em 1989. Não faz muito tempo. Porque as gerações mais novas não conseguem acumular riqueza. A maior parte do salário vai para custos básicos. Aluguel, comida, saúde e um transporte. O maior exemplo disso é que em 1985 você precisava de 30 semanas de trabalho para atingir os 13.227 dólares em despesas necessárias para manter uma família de 4 pessoas por um ano. Em 2018, essas despesas médias aumentaram para 54.441 dólares. E é necessário trabalhar 53 semanas para chegar nesse valor. Só que o problema é que o ano tem só 52 semanas. É aquela clássica, né? Que sobra mês no fim do salário. Essa imagem aqui, ela mostra dados atualizados até 2011 do Diese e escancara o achatamento do salário mínimo desde 1940, corrigido pelas diferenças de moedas nesse período. Observa como o poder de compra do salário mínimo só caiu em cinza ali. No passado, em 1940, o poder de compra do salário mínimo era muito maior. Isso mostra como o poder de compra das novas gerações foi sendo achatado com o tempo. Esse efeito também se reflete na alimentação das novas gerações. Essa mesma pesquisa fala que em 1959, se todo salário mínimo fosse usado para comprar carne, daria cerca de 85 quilos. Já em 1995, o salário mínimo só conseguiria comprar 21 quilos. O mais triste é que os milênios tentaram, mas eles tentaram muito. Meu Deus, continuam tentando. São a geração mais bem instruída. Aliás, falando nisso, até então, meus pais, minha mãe, ela se formou recentemente, meu pai nunca fez faculdade, meus avós nunca fizeram faculdade. Eu sou a primeira aí da minha geração, né? Eu e os meus primos que fizeram, tiveram uma educação particular e fizemos faculdade. Conclusão, todo mundo... Tá, não vou dizer, né? Mas tá todo mundo buscando, tá todo mundo nessa luta incessante de conquistar as suas coisas. Não sei se vocês também percebem isso, se vocês estão assim nessa luta aí constante, mas eu vejo que muitos amigos e muitas das pessoas da minha família com a mesma idade, eu tô quase chegando aos 40, gente. Tô com 37. Tamo aí, na luta, trabalhando muito. Mesmo assim, a nossa geração, os milênios, a gente se endividou fazendo empréstimos estudantis pra ter uma vida melhor. Hoje, quase 40% dos americanos com mais de 25 anos têm ensino superior, enquanto só cerca de 25% dos baby boomers se formaram na faculdade. Isso parece ótimo. Mais pessoas educadas e produzindo mais. Só que o problema é que quanto mais pessoas recebem diplomas universitários, menos valioso cada diploma se torna. Polêmico. É uma questão de oferta e demanda, né? Quando a oferta excede a procura por algo, o preço desse algo cai. Por isso que, embora a geração Y e a geração Z sejam muito mais instruídas do que seus pais, a porcentagem de jovens adultos entre os 18 e 24 anos que estão empregados está no seu nível mais baixo desde que os governos começaram a coletar dados em 1948. É por isso que, hoje em dia, depois que você se forma na faculdade, descobre que empregos exigem dois doutorados, três anos de experiência de trabalho, ter ganho um prêmio Nobel, ter passado não sei quantos anos fazendo trabalho voluntário, não sei aonde, inglês, mega profissional, expert, fluente, não sei o quê, saber usar todos os programas possíveis e ferramentas daquela profissão. É assim, é um calhamaço de exigências por um salário pequenininho assim, né? Segundo o Wall Street Journal, os millennials são considerados os mais azarados da história. A única coisa que me deixa muito, muito, muito feliz, apesar da gente ser a geração azarada nesse sentido, é que eu vivo num mundo com internet e avião. Cara, isso é muito incrível, isso eu agradeço, muito obrigada. Mas essa falta de sorte, na realidade, reflete o baixo crescimento econômico da nossa época, a destruição do poder de compra e o excesso de estímulo ao endividamento pessoal. Esse é retrato das gerações mais jovens ao redor do mundo todo e tende a piorar, pois governos estão se endividando cada vez mais e imprimindo cada vez mais dinheiro e as gerações seguintes vão ter ainda mais dificuldades. Se pra nós tá ruim, pros próximos vai ser pior. Millennials e gerações posteriores vão precisar compreender os efeitos da expansão monetária, como ela distorce a realidade e aprender a evitar os efeitos inflacionários do buraco negro do dinheiro fiat. É por isso que não adianta trabalhar mais e estudar mais se tudo fica caro, numa velocidade muito maior do que o seu salário e esforço conseguem produzir. É preciso sair do sistema e fazer com que o seu poder de compra aumente em uma velocidade muito maior. E como fazer isso, né? O ativo que aumenta o poder de compra muito mais rápido é o Bitcoin. E ele tem ganhado de todos os ativos fiat e cripto ao longo dos anos. É o cavalo mais rápido e mais resistente aos momentos de crise e é a saída desse buraco aí do dinheiro fiat. Bitcoin tem sido o melhor ativo da última década, dos últimos 5 anos e de 2023 em relação ao ouro e aos principais índices de ações. Apesar da volatilidade, o Bitcoin tem protegido o poder de compra de qualquer pessoa que compra e guarda por pelo menos 5 anos. A boa notícia é que os millennials são os que mais estão usando o Bitcoin. Como o Bitcoin não pode ser diluído como as moedas fiat, é ele que está sendo usado como uma arma secreta dos millennials para lutar contra a diluição geracional provocada pelos bancos centrais. Um estudo conduzido pelo Diver Group mostrou que 67% dos millennials preferem o Bitcoin ao ouro e que millennials veem o Bitcoin como boomers veem o ouro. No estudo da Tokenist, 53% dos millennials também preferiram receber mil dólares em Bitcoin do que títulos de governos e ainda disseram que confiam muito mais no Bitcoin do que nos bancos. Olha que interessante a percepção que está mudando já. Bitcoin foi criado em 2009 e de lá para cá valorizou mais de 3 bilhões por cento e a cada ciclo que passa, quem deixou para depois se arrependeu de não ter começado antes. Se você ainda não sabe como sair dessa roda dos ratos das gerações perdidas e quer aprender tudo sobre o Bitcoin, como comprar, como guardar com segurança, no Bitcoin Starter você aprende isso e muito mais em mais de 100 aulas do zero ao avançado. O link está aqui na descrição, tenho certeza que vai te ajudar muito. E inclusive compartilha esse vídeo aí com seus sobrinhos, com netos, com primos, com amigos da mesma geração, millennials ou que nasceram depois, ou dos mais novos, que eles vão precisar muito desse vídeo aqui e tomara que eles sejam também nossos alunos aí no Bitcoin Starter para sair dessa roda dos ratos como eu comentei. Até porque é provável que no futuro o Bitcoin não seja só coisa das novas gerações, mas de todas as gerações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha, até a próxima e opt out.